Boa noite, pessoal. Meu nome é Marcelo e hoje nós iremos falar sobre a duplicação da BR-116 no Rio Grande do Sul. DENIT libera nesta quarta-feira, dia 29, mais 5 km de pista duplicada na BR-116, Rio Grande do Sul. Trecho em Barra do Ribeiro foi aberto ao trânsito nesta manhã. O Departamento Nacional de Equipe de Transporte, DENIT, libera nesta quarta-feira, dia 29, mais 5 km de pista duplicada na BR-116, Rio Grande do Sul, ao acesso do município de Barra do Ribeiro. Com isso, a autarquia totaliza a entrega de 74,211 km a ser duplicada entre Guaíba e Pelotas. A expectativa é entregar toda a duplicação até o final de 2021. O trecho liberado localiza no lote 1 das obras de duplicação, compreende do quilômetro 314 ao quilômetro 319 da BR-116 no Rio Grande do Sul. O segmento recebeu os últimos ajustes de pintura e sinalização para poder entrar em operação já na manhã desta quarta-feira. Outro segmento já em operação. As liberações de três duplicadas da BR-116 no Rio Grande do Sul iniciaram em agosto de 2019, com a inauguração pelo governo federal de 47 km, nosso município de Pielotas, 19,65 km, São Lourenos do Sul, 12,25 km em Camarcan. E, em março deste ano, foram concluídos mais 22 km de Física Duplicada em Turro do Sul, 7,7 km, São Lourenos do Sul, 5,15 km e Cristal, 2,9 km. Os 211 km de obras são divididos em nove lotes construtivos e beneficiam diretamente 12 municípios da região sul do Rio Grande do Sul. Além de uma nova pista, o projeto inclui melhorias como travessias urbanas, ruas laterais, retornos operacionais, viatutos, passarelas e pontes. Com todas essas melhorias, a obra trará mais segurança, conforto e organização ao tráfego das cidades do seu entorno. É importante apresentar que a BR-116 no Rio Grande do Sul é a principal via de acesso ao sul do estado e ao porto de Rio Grande, sendo considerada o corredor de escoamento da produção entre o Brasil e o Mercosul. Pessoal, nosso vídeo já está chegando a final, não se esqueça de deixar o like, se inscrever e compartilhar e ativar o assinante para receber as notificações e ficar um pouquinho antes de todos os nossos vídeos. Então, e até o próximo vídeo, pessoal!